Eu fui pesquisar rapidinho sobre ele e encontrei isso aqui O colecionador no SBT Se ela dança, eu danço Rock Rosa De alguma forma, ele foi participar de um programa de dança no SBT Eu não sei como isso aconteceu Eu não faço ideia como esse rolê aconteceu Mas vamos dar uma assistidinha, vai Deve ser bom, deve ser bom, pô Esse é o Rock Rosa, o apaixonado pelo mundo dos videogames Meu nome é Diego, tenho 22 anos e eu sou cobrador de ônibus Minha grande paixão é colecionar o Mega Drive Atualmente no Brasil, eu sou o maior colecionador de Mega Drive do país Olha isso, o cara era cobrador de ônibus E ele era o maior colecionador de Mega Drive, tá ligado? Eu não preciso nem dizer nada que hoje em dia Um colecionador, um... Como é que é? Um cobrador de ônibus Não teria como colecionar Mega Drive atualmente no Brasil Não teria como, tá ligado? Na época, isso quer dizer que na época o salário de um cobrador de ônibus Era suficiente pra ele conseguir essas paradas que ele conseguia, tá ligado? Ele ia atrás, ele encontrava promoção Ele ia em feira do rolo, que eu tô ligado aí das plots dele E hoje em dia, cara, não teria como Sou famoso na internet pelos vários vídeos em destaque que eu faço Produzido pelo meu personagem Esse cara fazia mais que ser cobrador de ônibus, certeza Ô Luan, tu tem que entender um negócio Os jogos hoje em dia são 150 na caixa no mínimo Na época tu comprava eles por 10 reais numa feira do rolo Porque as pessoas não te roubavam lá, elas queriam te vender mesmo Era assim na época E aos poucos a indústria mudou E hoje em dia os jogos são... Jogos antigos estão sendo vistos como um mercado E as pessoas têm isso em casa Então é tipo um... Ah, tá, então pera Eu posso pegar esse jogo que o meu filho deixou aqui quando se mudou E eu posso vender ele no Facebook por um X que eu nem imaginava Beleza, eu vou fazer isso E aí vai indo assim, assim, assim E um dia todo o negócio, assim A indústria por volta disso A economia dos jogos antigos fica quebrada, tá ligado? Tá toda desestruturada, toda fudida Que a gente tá vivendo esse exato momento agora, hein? Que tudo tá caro pra caralho Através do meu personagem, o colecionador, eu criei um rock rosa, né? É uma versão afeminada do colecionador, né? Onde eu danço de cueca rosa na internet Me explica que porra é essa que eu tô vendo Deixa eu ouvir de novo isso aqui Vamos ouvir bem, tá? Através do meu personagem, o colecionador, eu criei um rock rosa, né? Que é uma versão afeminada do colecionador, né? Onde eu danço de cueca rosa na internet Cara, onde tem isso, cara? Onde tem isso, cara? Em nenhum momento a gente viu nenhuma menção do rock rosa no que a gente viu A gente vai ter que voltar nos vídeos antigos e ver se ele tá lá mesmo, mano Porque, assim, me pegou desprevenido isso aqui, cara Minha namorada não aprova muito o rock rosa, não, né? Pelo fato de eu andar de cueca rosa na rua, né? Mas... Por que será? Bárbara, te amo Vai terminar comigo, não, tá? Qual é, cara? O cara é um comediante perfeito, mano O cara beija a foto da namorada e diz Bárbara, eu te amo Não termina comigo, não, cara Os caras colocaram o nome dele de Diego Rock Rosa, cara Carapicuíba, ainda por cima O cara é de Carapicuíba, mano Um lugar mais... É o nome que as pessoas pensam em piada Tipo, ah, lá na Carapicuíba Lá em Carapicuíba, tá ligado? Como se fosse uma coisa longe O homem nasceu pra zoeira, mano Rock Rosa faz sucesso na internet Faz sucesso na rua E vai fazer sucesso no Cela Dança, Eu Danço Jurados O colecionador Rock Rosa tá chegando Olha o que eu tô vendo, cara Calma lá, calma lá O que que é isso aqui, cara? A reação do cara me pegou demais, mano O cara só, tipo... O cara, a reação Sem reação É muito bom aquele frame, cara Caralho, cara Era bom até, hein? Para de mostrar esses take da cara dos malucos, mano Para, SBT Para Mano, SBT puxou um momento The Office aqui, tá ligado? Cara, isso aqui é a coisa mais The Office que eu já vi o SBT fazer, cara Tá o cara dançando de cueca rosa Com a porra da música do Kiss, mano E os caras só aqui, ó E aí corta pro cara E o cara segue, mano Segue, mano Caralho Não, calma lá Calma lá Com licença Eu não vou ignorar Esse movimento que o cara fez aqui, tá? Calma lá Que eu tô ligado Tá ligado? Cês sabem, mano Cês sabem Essa porra aqui O cara tem o que é necessário pra fazer, mano Ele conseguiria, cara Porque, ó Tá, ele conseguiria Ele conseguiria Se ele quisesse, ele conseguiria Ah, é Lembrando Ele é um cobrador de ônibus O cara é um cobrador de ônibus Dançarino de break Que é o maior colecionador de Mega Drive do mundo Do Brasil, né Pelo menos Oi, é Você veio com diagnóstico e com remédio junto? Tá, agora vamos ter que conversar um negócio aqui, né Que essa aqui era gata, né Pô Essa aqui, se quisesse me medicar Na época, tá ligado? Na época eu teria aceitado o medicamento dela, tá ligado? Eu teria aceitado até a humilhação, tá ligado? Infelizmente teria que aceitar a humilhação dessa daí Que foi isso? Não, tá É Eu acho que qualquer Eu acho que pra você ter vindo aqui Te faltam algumas coisas Tipo vergonha na cara O senso Às vezes você tá de um bom amigo Você não faz isso, não Pô Você tá com falta de amigos mesmo É, amor Vai tomar seu remédio Já o recopo tá dado Tudo de bom com você Acabaram com o homem Acabaram com o homem Eu vou aceitar o meu amigo SBT 30 anos com você Aê O que é isso? Deixa eu voltar aqui O que que aconteceu aqui, hein A justiça foi feita, Vitor Olha, até acredito que tenha sido Eu só queria entender o que que aconteceu aqui, cara O que que será que tacaram nessa cueca, cara Porque tá meio verde, ó Ah, tá Tacaram um spray verde Na cueca dele Legal que ele tinha uma cueca por baixo da cueca Cara, é muitas camadas Calma lá Ele tava com duas cuecas Aí ele tirou a cueca rosa Pra tacarem um spray na cueca rosa dele Que eu espero que não fosse a cueca rosa dele Que ele usa nos vídeos, né Porque senão estragaram a cueca rosa dele pra sempre Só pra aparecer no SBT Estragaram a cueca rosa do cara Aí beleza Tacou tinta E aí ele foi lá correndo de cueca De verdade agora Pra largar uma cueca suja E sair correndo É uma menina muito bonita Infelizmente Ser bonita não te salva de ser um lixo do caralho Você dançou mal pra porra Olha que merda que você fez Sem postura Sem merda nenhuma Olha, ela dançou mal pra caralho mesmo, tá Eu acho que tá pegando meio pesado É só uma criança que dança muito mal Ela é uma bosta nisso Ela não tem futuro Não tem jeito Não tem futuro Igual eu não tenho cabelo na minha cabeça É uma bosta É verdade, meu irmão Ela é horrível mesmo Dança mal pra caralho O que eu tô fazendo? Vamos voltar ao que a gente tava fazendo SBT na casa do colecionador Ele gravou Ele gravou eles fazendo a reportagem na casa dele, mano Ó o negócio da MK3 aqui Mic'n Off Mic'n Off Cara, é bom demais, mano Do SCP? O SCP na casa do colecionador Ah, vou dar umas puladinhas aqui, né Mano, olha isso, cara Imagina esse tudo de gente na tua sala Pra te gravar falando um negócio rápido Ele tava em cima de três cadeiras Ele tava em cima de três cadeiras Ele nem mostrou isso Acabou que cortaram tudo isso Televisão, né Televisão, né, gente Olha o tanto de tempo que o cara ficou falando com eles Sete minutos falando com eles Pros caras usarem dez segundos dele falando É, eu sou louco mesmo Eu sou o Coringa brasileiro É isso que os caras usaram De tudo que ele falou, tá ligado? É a televisão, né Sempre querendo dar aquele twistzinho, tá ligado? Usar tudo a seu dispor Seus merdas Pau no cu Da Rede Globo Legal que é o SBT Pau no cu De toda a mídia, meu irmão Tá ligado? Caralho A edição Ó, ó, se liga Tá ligado, 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 tá Se inscreva no canal. Inexplicável, sinceramente. Toma conta e procura alguma coisa que...